Música Salve rapaziada, aqui é RazuKon desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos lá na pegação dos minikits, hoje a gente vai fazer a fase aqui do Amançando o Gollum São 10 minikits no total, vai no modo jogo livre e vamos que vamos Vou pegar o Tom Bombadil aqui, que é um personagem que eu nunca joguei com ele Vou jogar pela primeira vez, estreando, personagem novo Legal, já de começo A gente vai precisar montar um Tetris aqui muito louco Vamos quebrar o gelo aqui dessa parada, quebra Quebra tudo, pronto Isso, e aí a gente vai montar essas peças Igual elas estão aparecendo ali na figura que está em cima Vamos lá, isso é meio chato de fazer Vamos ver se eu tenho sorte aqui de primeira Tá, essa aqui amarela é aqui, agora a verde A verde aqui junto da amarelinha Ok, eu recomendo muita paciência aqui que essa Eu já falei isso em outro vídeo, essa mecânica dessa parada aqui não é muito Não é a coisa mais prática do mundo Ah, até que eu Até que eu me saí bem A última sempre dá um problema A gente vai montar aqui tipo uma escadinha, tá vendo? Boa Montou a escadinha Aparece ali o primeiro minikit Legal Agora aqui A gente vai precisar do personagem do Berserker Pra explodir essa parada Explode, tomou, badinho Também não consegue Cadê? Aqui Se você não tiver o personagem do Berserker Dá uma olhada no canal aí Que eu tô mostrando como faz pra desbloquear Esse personagem é muito importante Explodir aqui com o Berserker Bota qualquer um dos pequenos Pra passar nessa passagem Pequeninha Passar na passagem E aí lá embaixo A gente vai encontrar o minikit número 2 Beleza? Muito bem Aqui tem um lugar pra gente descer Vamos dar uma explorada E ver o que tem por aqui Ah, aqui é só um tesouro Não quero tesouro não Valeu Tesouro no outro vídeo Vamos subindo aqui A gente vai pegar o personagem do Aragorn Ou então O Sauron também Ele faz isso aqui Ou o Elendil Vai ter um portão aqui Que a gente quebra Usando a espada de Elendil Sem limites Beleza? Passou pra cá Vamos usar o personagem do Sam Ou então do Tom Bombadil Olha! O Tom Bombadil canta pra planta E ela cresce Caraca! Beleza Se você não tiver o Tom Bombadil Usa o Sam, tá? E aqui a gente vai encontrar O minikit de número 3 Massa Agora é só avançar Legal Agora aqui a gente vai ter Mais alguns Minikit's pra pegar Bom, a primeira coisa Que a gente vai fazer É quebrar esses ossos aqui Ó Quebra tudo São 4 Ossadas Que a gente tem que achar Eu acho que essa palavra Ossadas nem existe Mas a primeira tá aqui A segunda tá aqui Ó Vou quebrar toda ela, tá? Vamos tentar achar todos os ossos Primeiro Aqui tem mais um E a última tá aqui E no finalzinho da fase Tá lá O minikit de número 4 Beleza? Vou começar tudo de novo Agora Certo Certo Nesse ponto da fase A gente vai simplesmente Puxar aqui Com o personagem do Sam Bem facinho Esse minikit aqui Depois aqui Quando a gente abrir Essa planta Que a gente vai plantar Vai abrir essa flor A gente vai atirar No miolo dela Aqui com o Legolas A gente tem que achar Duas flores dessa Ainda aqui A gente pega o personagem Do Aragorn E vamos quebrar Esse portão aqui Depois usar o personagem Do Frodo Pra iluminar lá dentro Onde a gente vai encontrar O minikit número 6 Beleza? Nesse ponto aqui Tem uma parada Pra gente quebrar Com o Gimli Vamos ver aqui Mas não é minikit não É um É um tesouro Se você quiser pegar Já fica à vontade Beleza? Vamos avançar aqui Aqui ó Aproveitando que a gente Tá com o Gimli Vamos pegar um outro Personagem grande Aqui qualquer E arremessar ele Nessa placa rachada Vai quebrar E revelar ali Mais um minikit Mas tem que ser Um personagem pequeno Pra conseguir pegar Beleza? Bom Aqui vai ter mais um É bem fácil também A gente vai precisar Fazer o seguinte Vamos quebrar aqui Com o Sun A gente vai cultivar Essa plantinha aqui Ó A gente vai cavar aqui Usa o Sun Tá? Se você tiver O Tom Bombadil Pode usar também Isso A gente vai botar Um gancho aqui Agora não tem jeito Tem que ser o Sun mesmo Pra botar a corda E vamos subir até aqui E cultivar Essa planta aqui Quando a gente fizer isso Vai fazer uma plantona Bem louca Com aquele miolo De alvo Que a gente tava procurando Aí é só você pegar O personagem do Legolas E atirar bem Aqui no meio Tá lá O minikit De número 8 Beleza? Acho que por aqui Acabou Agora só no próximo nível Que a gente vai ter mais Tá Nesse ponto A gente vai fazer o seguinte Vamos vir aqui Com o Frodo Ele vai iluminar Essa caverna E vai revelar Aqui pra gente Uma pedra Daquela prateada A gente vai precisar Do Berserker Com outro personagem Tá? Porque não pode apagar a luz E vamos explodir aqui Essa pedra prateada Putz Mas esse cara É muito ruim de mira Pronto Aí vai dar acesso A uma caverna escondida Beleza? Aqui tem bastante coisa Pra fazer Coisa pra girar Aqui, ó Eu acho que é tudo pra Pra tirar o nosso foco Da parada Não sei se a gente vai precisar Realmente disso aqui Vou pegar o personagem Do Legolas Aí Pronto A gente não precisa Dar toda essa volta Pra fazer isso aqui Que ele quer que a gente faça Vamos quebrar aqui Essa pedra A gente tem que quebrar Até aparecerem Algumas peças Que a gente vai precisar Não é aqui Acho que é lá em cima Aquela caixa de madeira Quebra aquela caixa de madeira Ah, quase Aí Você pode montar Esse quebra-cabeça E passar com o Gollum Aqui Mas acho que não tem necessidade Beleza Quebrou a caixa de madeira A gente vai montar aqui Uma engrenagem Vamos dizer assim E aí a gente vai usar Aquela Aquela outra manivela Que a gente pegou Do outro lado Vamos virar Virou Vai abrir ali O acesso Pra o nosso Minikit Número 9 Beleza Agora é só sair Da caverna Como é que a gente Entrou aqui Pra começar de conversa Ah, como sai disso aqui Vamos ver se sai por Ah, aqui Perdido na caverna Versão brasileira Álabo Tá E o último Minikit A gente vai quebrar Essas espinhas de peixe Aqui Quebra aqui Ah, tá Na verdade São essas duas aqui Essa de cá E essa de cá Aí Quebrou A gente vai montar E pegar ali O Minikit Número 10 Beleza Não precisa terminar a fase Se não quiser Pode salvar e sair Sair para a Terra-média E salvar e sair Pra não perder Todo o seu progresso E aí Os seus Minikits Beleza Esses foram os 10 Minikits Dessa fase Espero que você tenha gostado Do vídeo Se gostou Comenta aí Se não gostou Comenta aí O que não gostou Pra eu saber Muito obrigado Você inscrito no canal Pela parceria Pelos comentários Pelos favoritos Pelos compartilhamentos Os likes E tudo mais E você que ainda não é inscrito Se inscreva aí No Desde o Atari Que isso Outra maquete Da montanha Ah, bem legal Então, se você não é inscrito Dá uma olhada lá No Desde o Atari Quase 2 mil vídeos Com o melhor conteúdo Lego Em detalhes Pra você Saber tudo Sobre o seu jogo Lego favorito Valeu? Esse foi o vídeo de hoje Fique ligeiro Que a gente volta com mais Logo mais Que a gente volta com mais